O fim das preferências, retornamos então à ordem previamente estabelecida. Item de número 1, processo 48.500.005343.2017.11. Trata-se da aprovação do edital e respectivos anexos dos leilões 6 e 7 de 2017 Anel, denominados leilões de energia existente A-1 e A-2 de 2017, destinados à compra de energia elétrica proveniente de empreendimentos de geração existentes, consolidado após contribuições apresentadas na audiência pública 58 de 2017. O relator é o diretor André Petrano da Nóbrega. Pela portaria número 388 de 2017, o Ministério de Minas e Energia incumbe a Anel de promover o leilão A-1 de 2017 e o leilão também de energia existente A-2 de 2017. E a Anel deve promover de forma direta ou indireta. E de acordo com o artigo 2º dessa portaria, caberá a Anel elaborar o edital, seus anexos e os contratos de comercialização de energia no ambiente regulado, bem como adotar as medidas necessárias à promoção dos leilões de energia existente, de que trata então o artigo 1º da portaria. A portaria do Ministério de número 59, de 11 de outubro de 2017, define as diretrizes da sistemática a serem aplicadas nos leilões A-1 e A-2 de 2017. E na 39ª reunião pública ordinária, realizada em 17 de outubro de 2017, esta diretoria determinou a abertura de audiência pública, que transcorreu entre 19 de outubro e 7 de novembro, visando obter subsídios para aprimorar a proposta de edital e os respectivos anexos do leilão nº 6 de 2017, que inicialmente proposto pela CEL para a contratação dos produtos, com início de suprimento em 1º de janeiro de 2018 e 1º de janeiro de 2019. A partir da decisão, foi então emitido o aviso de audiência pública nº 58, de 2017. As contribuições das minutas do edital e do CCAR foram analisadas por meio da nota técnica 32 da CEL, datada de 13 de novembro, e segundo essa nota, verificou-se que ao longo da análise das contribuições, a necessidade de se ter dois certames distintos, um denominado leilão A-1 2017 e o outro leilão A-2 2017, ainda que disciplinados por um único edital. Na abertura da audiência pública, não ficou tão claro, senhores diretores, essa divisão, então por isso a gente chama a atenção que são dois leilões distintos, um será para o A-1 e o outro leilão será o A-2, mesmo que regidos pelo mesmo edital. Então, pelo parecer da Procuradoria de nº 555, de 20 de novembro, a Procuradoria examinou a minuta de edital e os respectivos anexos e opinou pelo prosseguimento do processo licitatório. Destaca-se que, por meio do ofício 313, de 20 de novembro, a Secretaria Executiva do Ministério de Minas e Energia informou os preços iniciais dos produtos quantidade a serem aplicados no certame, sendo R$ 217,00 o MWh para o leilão A-1 de 2017 e R$ 193,00 o MWh para o leilão A-2 de 2017. É o relatório. Procuradoria. A Procuradoria reitera o parecer 555, de 2017, opinando pela aprovação das minutas dos editais dos leilões 6 e 7 e pelo prosseguimento do processo licitatório. As principais diretrizes para esse leilão, ela consta da portaria 388-17 e se destaca as seguintes. Primeiro, que os leilões deverão ser realizados em dezembro de 2017, com participação de qualquer fonte. Que os leilões negociarão o contrato de comercialização de energia no ambiente regulado, na modalidade por quantidade de energia e com prazo de suprimento de dois anos. Que o início do suprimento de energia elétrica nos leilões de energia existente, A-1 e A-2 de 2017, ocorrerão em 1º de janeiro de 2018 e 1º de janeiro de 2019, respectivamente. E que os agentes de distribuição deveriam apresentar até 25 de outubro de 2017 as declarações de necessidade de energia elétrica. Sobre a análise das contribuições, da audiência pública 58, então recebeu-se 21 contribuições, 13 referentes ao edital e 8 referentes ao CCAR e ao CCG. E ofertaram essas contribuições sete instituições, o BTG Pactual, a CCE, a CEMIG, CHESF, ENEL, a ENGIE e a Petrobras. A tabela 1 apresenta o resultado da análise das contribuições referentes ao edital objeto audiência pública 58, com substanciada na nota técnica 32 da CEL. Então aqui a gente vê que depreende-se da tabela que seis contribuições foram aproveitadas, sete não aproveitadas, isso no que diz respeito ao edital. E do CCAR e CCG, cinco aproveitadas e três não aproveitadas. As contribuições e as correspondentes justificativas estão descritas no relatório de análise de contribuições que está anexo à nota técnica 32. E consoante as diretrizes da portaria do Ministério de Minas e Energia 388, de 2017, o contrato de compra de energia no ambiente regulado objeto desses leilões inova no seguinte, senhores diretores, que em relação aos CCARs anteriores, essa minuta de contrato estabelece que durante os dois anos de vigência do contrato não haverá qualquer atualização de preço de energia. Então o preço é fixo nos termos que foram encaminhados ontem pelo Ministério de Minas e Energia. Então os leilões anteriores haviam uma correção de preço e para esse certame a inovação é que não haverá correção de preço, não tem previsão de índice de correção. As contribuições provenientes versaram basicamente sobre ajuste de redação ou adequações textuais, tanto o edital quanto o CCAR, ademais tendo em vista a privatização de concessionárias de distribuição de energia elétrica, ocorrida, que é o caso da CELG, e ao ocorrer, a CCE propôs redação que foi aproveitada para que, caso ocorra processo de incorporação dessas distribuidoras e haja pendência de assinatura tanto de CCAR quanto CCG, o novo concessionário adequa suas garantias para englobar todas as obrigações independentes. Reintera-se que a CELG verificou, ao longo da análise das contribuições, a necessidade de ter dois certames distintos, um denominado A-1 de 2017 e outro A-2 de 2017, ainda que disciplinados em um único edital. Não foram aproveitadas as contribuições que contrariavam as diretrizes do leilão, tais como as que solicitavam reajustes anuais de energia contratada e a que requeria inserção de dois subprodutos com um período de suprimento anual ou ao modelo setorial vigente, por propor a proibição de participação de concessionárias de distribuição compradoras que estejam inadimplentes com as suas obrigações setoriais. Então, essas questões estão na portaria, não é âmbito de discussão na audiência pública. Passo a leitura do dispositivo de voto, diante do exposto e do que consta no processo 48.500.00.53.43.2017.11. Voto para aprovar, então, o edital do leilão 6 e 7 de 2017 anel, que é o A-1 e A-2 de 2017, e os respectivos anexos. A serem realizados no dia 22 de dezembro de 2017, os quais se destinam à contratação de energia elétrica proveniente de empreendimentos e geração de energia existente, de quaisquer fontes, com início de suprimento em 1º de janeiro de 2018, no caso do A-1, e 1º de janeiro de 2019, para o A-2, com prazo de suprimento de dois anos. Aqui, senhores diretores, a data de 22 de dezembro, ontem fiz gestão com a Secretaria de Licitação, no sentido de antecipar essa data, entretanto, a gente está com o final de ano aí bem atribulado. Tem um leilão de transmissão, se não me engano é dia 15, 18 e 20, tem um A-4, A-6, então, de fato, não nos resta outra data, tem que ser dia 22 mesmo. É o voto. Em discussão. Eu ia até comentar isso, realmente, a Secretaria de Licitação está com uma concentração de leilões, cinco em dezembro, o A-1, o A-2, uma sessão só, mas um edital só, mais dois leilões, o A-4, o A-6 e o de transmissão. Ok. Em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretora decidiu por aprovar o edital do leilão número 6 e 7 de 2017, anel, que é o A-1 e A-2, e os respectivos anexos a serem realizados. No dia 22 de dezembro de 2017, os quais destinam a contratação de energia elétrica proveniente de empreendimentos de geração de energia elétrica existente, de quaisquer fontes, com início de suprimento em 1º de janeiro de 2018, no caso do A-1, e em 1º de janeiro de 2019, para o A-2, com prazo de suprimento de dois anos. A-2, com prazo de suprimento de energia elétrica disponível. A-1 e-m RMBs, em 5. A-1 e-m RMBs, em 6. Obrigado.